A gente combinou que eu ia com esses brincos que ela tá usando porque são os que mais combinam com o vestido que eu ia vestir. E agora eu tô sem opção. Esse brinco aí é meu, né, não? É teu e eu quero te agradecer. Obrigada por me emprestar. Engraçado que eu nem emprestei. Eu amei. Ô, Lohana, vem. Pega qualquer coisa que tu quiser, tá? Qualquer coisa. Só me promete que você vai sair. Não, que isso. Imagina. Então eu vou querer esses brincos aí que você tá usando. O quê? Porque eu tô... Aguenta. 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 Me aguenta. Aguenta. Satisfeita? Hum... Médio. Porque eu acho que esses brincos combinam melhor com esse vestido aí que você tá usando. Minha gente, eu já tô pronta. Eu acho que ouviu o barulho da campainha. Massa, gente.